Aí galera, ó Mais um parceiro nosso aí Conhecendo na estrada aí, o Paulo César aí de São João Batista aí, ó Santa Catarina Próximo a Tijuca aí E é aquilo, me conheceu, vai pilotar Dá um tchau aí pra galera, Paulo Vamos dar uma volta aí, ó Próximo a Tijuca aí Vai embora, Paulo Taca le pau nesse carrinho, Paulo Taca le pau, taca le pau Lá vai o Paulo, velho Lá vai o Paulo, velho Pela avenida aqui de Tijuca E aí, Paulo, que bem que é esse que tá achando esse caminhão aí, pô Show de bola Ah, ó aí, ó Filé Um abraço aí, galera Só pra registrar aí, hein O Paulo velho tá dirigindo aí, ó Conheceu? Vai pilotar o caminhão E aí, ó E aí, ó E aí, ó